No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês fazer um botão de rosa, azul com branco. Vamos ao passo a passo. Se ficar mais branquinho, você pode fazer um retoque embaixo para alçar a cor do botão. Tira inclinando para baixo, depois para cima. Vamos virar. Molha metade na tinta azul, metade na tinta branca. Vamos fazer uma meia lua para cima, depois meia lua para baixo. Preferir alçar a cor. Agora com esse pincel. Eu não sei o número dele, mas sei que ele é da marca Boni, que eu comprei da Avon. Já saiu o número. Esse aqui eu cortei um pouco as fernas dele. Ele estava muito grosso. Eu gosto da pétala mais fina. Agora eu vou fazer o cabinho com o verde. Dá uma puxadinha até o meio, depois eu puxo para as laterais. A gente não vai fazer muito grande, porque senão não vai caber não. A gente vai fazer o cabinho com o verde. Fazer uma folhinha. Ele ficou bem na beiradinha aqui, mas não tem problema. Fazendo e depois puxando o pé. Agora a gente vai fazer uns pinguinhos em volta. Vai dar um charmezinho no botão. Se você quiser também fazer uma florzinha de pinguinho em volta, pega uma tinta amarela. 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 Com palito. Passar um pinguinho. E podemos fazer uma florzinha de pinguinho aqui. Com cinco. Com cinco pétalazinhas de pinguinho. E vamos fazer uma florzinha de pinguinho. E vamos fazer mais uma folhinha. Acrescenta mais uns pinguinhos. E está pronta a rosa. É isso aí, pessoal. Agora eu vou finalizar as outras. Depois eu venho com a base, depois de seca. Até mais. Até daqui a pouco. Aqui está o adesivo pronto. Agora eu vou esperar secar para passar a base. O adesivo já secou. Agora eu vou mostrar como que eu passo a base no adesivo. Não é necessário passar na cartelinha toda. Só em cima do desenho. Uma camada boa que facilita para retirar. Não pode ser muito fininho, porque depois para tirar fica mais complicado. Tem que ter uma camada grossinha de esmalte. Só em cima do desenho. Não pode esquecer de passar em nenhum. Tem que ter em todos. E se não, não tem como sair depois o adesivo da caixinha de leite. É isso aí, pessoal. É assim que eu faço meus adesivos. Se vocês gostaram dessa dica, dê um joinha. Inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.